Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo Mas o sistema limita nossa vida de tal forma Que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil Para os meus problemas, o crime Mas é um dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava Logo fui cobrado pela lei da natureza, vixe, 14 anos de reclusão Barata é louco, ó É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você truta é imbatível Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças, que é o futuro e esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano desempregado, viciado se afunda Falou do enfermo, falo do são Falou da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Desavença, desavença, treta e falso união A ambição como um véu que cega os irmão Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui orgia, ébio louco, mas hoje ando sóbrio Guardo o rebolvo enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Vejo egoísmo, preconceito de mão em mão A vida não é problema, é batalha, desafio Cada obstáculo é uma lição, eu abro o círculo É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado Ele sonha na direta com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou Desesperou? Aí, cena do louco Invadiu o mercado, falinhado, amado e mais um pouco Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, chaveco Porque o sonho de bares na quebrada é abrir um boteco Ser empresário não dá, estudar nem pensar Tem que trampar ou ripar, pros irmãos sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido, sádico, simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência O aprendizado foi duro E mesmo diante desse revés não parei de sonhar Fio persistente Porque o fraco não alcança a meta Através do rap corri atrás do preju E pude realizar meu sonho Por isso que eu, Afroex, nunca deixo de sonhar Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam Embaralho as cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si e o que sobra é do outro Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal influencia Minoria boa Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Se presa à toa Sonhando com uma futa boa A vida voa e o futuro pega Quem se firmou, falou que não ganhou O jogo entrega mais uma queda Em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável, inaceitável Implacável, inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Favores Se esquivando entre noite de medo e horrores Corre a fita, a treta, a cena A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro tá sempre envolvido Paidade, ambição Munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel Foi morto por cair Enfim, quero vencer Sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é certo na guerra ou na paz Se for um sonho Não me acorde nunca mais Roleta russa, quanto custa engatilhar Eu pago o dobro pra você em mim acreditar É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo, investir e abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos É o seguinte aí Geralmente quando os problemas aparecem a gente tá desprevenido, não é não? Errado! É você que perdeu o controle da situação, seu irmão Perdeu a capacidade de controlar os desafios Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente Você se acha, você se acha sempre incapaz de resolver Você é a covarda, morou? O pensamento é força criadora, meu O amanhã é ilusório Porque ainda não existe O hoje é real É a realidade que você pode interferir Mas a oportunidade de mudança tá no presente Não espere o futuro mudar sua vida Porque o futuro será consequência do presente Parasita hoje, um coitado amanhã Corrida hoje, vitória amanhã Nunca esqueça disso, irmão Acreditar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar